A passista de escola de samba que desfilou no ano carnaval do Rio de Janeiro, anunciada pela imprensa secular como evangélica, comentou a polêmica que envolveu seu nome e negou que professe a fé cristã protestante. Tuani Rocha, 36 anos, desfilou pela Acadêmicos da Rocinha com os seios à mostra e um pequeno tapasexo. Carro alegórico que a transportou tinha uma cachoeira artificial, o que atraiu a atenção dos foliões e fotógrafos presentes na Marquês de Sapucaí. Antes do carnaval, o jornal Extra, empresa do grupo Globo, anunciou que a passista que recriaria uma cena dos desfiles de 1991 era evangélica, membro da igreja Projeto Vida Nova, e desfilaria nua com autorização de seu pastor. Após a festa da carne, Tuani negou que tenha se identificado como evangélica para o jornal. Claro que não sou, jamais seria uma evangélica batizada e desfilaria assim, se renua. O que eu disse é que fui criada no Evangelho, afirmou, em entrevista ao site Ego. Será que Tuani negou a sua fé após essa polêmica? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva em nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri